Chegou a hora de conhecermos os votos dos 70% das psicólogas e psicólogos que votaram pela internet. É um momento histórico da nossa autarquia, porque pela primeira vez fizemos essa eleição corajosa via internet com a participação de todo o país. 30% dos votos ainda serão apurados de forma física, portanto o resultado final conheceremos ainda daqui a umas horas. Mas nesse momento, com um toque de botão que será feito, toda a apuração eletrônica dos votos pela internet serão conhecidas nesse momento. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer e parabenizar todas as comissões eleitorais regionais, comissão nacional, que com muita competência, com muita ética, com muito cuidado, prepararam já meses essas eleições. Elas são eleições seguras. Nós temos uma empresa de auditoria que acompanhou todo o processo, está acompanhando todo o processo de apuração. As chapas estão todas com livre acesso para acompanhar todo esse processo. Temos certeza que essas eleições entrarão para a história do sistema Conselho de Psicologia. Então daqui a pouco saberemos a quem caberá a responsabilidade de conduzir cada Conselho Regional, cada um dos 23 Conselhos Regionais desse país e ao Conselho Federal de Psicologia. A todos os concorrentes, desejo boa sorte e que aqueles que vencerem conduzam com muita tranquilidade e competência a nossa autarquia nos próximos três anos. Então vamos passar agora a comissão eleitoral para que ela possa, como eu disse, num toque de botão, fazer processar todos os votos que foram enviados via internet. Um bom resultado e aguardamos então a decisão final das urnas. Obrigado e boa noite. Boa noite a todas e todos. Nos reunimos hoje na sede do Conselho Federal de Psicologia para anunciar o resultado parcial das eleições diretas para os conselhos regionais e a consulta nacional para o Conselho Federal de Psicologia. Nesse ano, inovamos o processo. Normalmente as eleições são realizadas apenas no dia 27 de agosto. No entanto, por conta da inovação do processo, realizamos do início das 8 horas do dia 26, do 8 até as 17 horas do dia 27 de agosto, resguardando as diferenças de fuso horário. Então nós, só para compreender, nós fizemos 33 horas de processo de votação contínuo. O evento que hoje tem seu desfecho traduz um esforço coletivo. Foram meses de trabalho iniciados a partir da decisão da PAF de implantar o sistema online de eleições de votos informatizados pelo sistema via internet e que se colocou como um desafio a ser superado. Como fazer uso adequado da tecnologia para produzir participação e ampliação da cidadania? Desde novembro de 2012, com a nomeação da Comissão Eleitoral Regular e da Comissão Eleitoral Especial e a constituição das equipes de trabalho e posteriormente com a nomeação das comissões regionais eleitorais, esse projeto começou a ganhar forma. Cabe aqui registrar o envolvimento das 20 comissões regionais eleitorais responsáveis pela organização das eleições em 23 conselhos regionais, que de forma parceira e comprometida, construíram coletivamente mais essa etapa de avanço democrático no sistema conselhos. Importante salientar que as pessoas que compõem as comissões regionais eleitorais os fazem de forma militante, participando na construção da democracia na profissão. São pessoas que, ao serem indicadas nas assembleias, certamente ficaram preocupadas num primeiro momento, pois a responsabilidade é enorme, mas que não titubearam e aceitaram a circunbência referendada pelas assembleias regionais. Quero destacar também o comprometimento de todos os funcionários e funcionárias do Conselho Federal, nessa importante etapa do sistema conselhos, com ética e incansável dedicação. Um agradecimento especial à assessoria jurídica e à Secretaria-Geral do CFP, que assessoraram diretamente a Comissão Eleitoral Regular e deram suporte às comissões regionais eleitorais. Foram aproximadamente 50 ofícios expedidos, dois treinamentos presenciais organizados, 250 atendimentos por hora no suporte, 0800 e via chat, mais de 300 mil acessos ao plantão online das eleições no Facebook. Então, essas eleições, diante disso, elas podem ser traduzidas em mais números, com um total de aproximadamente 120 mil psicólogos habilitados para votar por internet e 55 mil aptos a votar por correspondência, organização de 70 postos de votação, aproximadamente 300 pessoas envolvidas trabalhando diretamente no Conselho Federal e nos Conselhos Regionais, 38 chapas concorrendo aos Conselhos Regionais e 3 chapas ao Conselho Federal. Um processo grandioso. Para finalizar, quero cumprimentar as psicólogas e psicólogos que construíram juntos esse processo, com sua participação democrática e cidadã, fazendo avançar a profissão. Tivemos a participação pelo sistema online de aproximadamente 67 mil psicólogos votantes. E agora, dando coroamento a esse evento, vamos apresentar a totalização dos votos realizados pelo sistema online para as chapas que concorreram nos Conselhos Regionais, salientando que o resultado final será conhecido com o término da contagem dos votos por correspondência. Eu vou fazer a leitura de cada voto por Conselho Regional, quantos votos para cada uma das chapas concorrentes, e nós também vamos ficar transmitindo aqui na tela para o acompanhamento de todas. CRP1, Distrito Federal. Psi-DF, Vem Somar, Vem Cuidar, 1.265 votos, 45,05 dos votos válidos. Acolhimento e compromisso, 1.050 votos, 37,39%. Dinamismo e inovação, 493 votos, 17% dos votos válidos. Só queria pedir para o pessoal, sei que é importante esse momento, mas nós precisamos fazer um pouco de silêncio. Conselho Regional, CRP2, Pernambuco. Conselho Regional, CRP02, Pernambuco. Nova ação Psi, 1.389 votos, 60% dos votos válidos. Para cuidar da profissão, 916 votos, 39% dos votos válidos. Nulos, 203 votos, branco, 115 votos. CRP3, Bahia. Cuidar da profissão, 1.583 votos, 100% dos votos válidos. Nulos, 308 votos, branco, 107 votos. CRP4, Minas Gerais. Para cuidar da profissão, 2.439 votos, 46% dos votos válidos. Fortalecer a profissão, 2.025 votos, 38% dos votos válidos. Dialogar, 778 votos, 14% dos votos válidos. Nulos, 581 votos. Nulos, branco, 264 votos. Conselho Regional, CRP5, Rio de Janeiro. Ética e Compromisso Social, 4.673 votos, 61% dos votos válidos. Consciência Psi, oposição e empregabilidade, 2.889 votos, 38,2% dos votos válidos. Votos nulos, 1.517 votos, em branco, 346. Conselho Regional, CRP6, São Paulo. Lembre-se que essa é a apuração dos votos por internet. Os votos por correspondência ainda não foram apurados. Estão em processo de apuração. Para cuidar da profissão em São Paulo, 8.879 votos, 55%. Fortalecer a profissão em São Paulo, 7.319 votos, 44%. Votos nulos, 2.317. Votos em branco, 933. Conselho Regional, CRP7, Rio Grande do Sul. Chapa, mobilização, 4.075 votos, 100% dos votos válidos. Votos nulos, 594. Votos em branco, 406. CRP8, Conselho Regional, CRP8, Paraná. É tempo de diálogo, 1.954 votos, 55% dos votos válidos. Conexão em rede, 1.555 votos, 44% dos votos válidos. Votos nulos, 286. Votos em branco, 147. Conselho Regional, CRP9, Goiás. CRP forte, fortalecendo a profissão, 1.188 votos, 61,45 dos votos válidos. Para cuidar da profissão, 740 votos, 38,5 dos votos válidos. Votos nulos, 144. Votos brancos, 41. Conselho Regional, CRP10, Amapá e Pará. Psicologia para cuidar de todos, 351 votos, 47,11 dos votos válidos. Composição, transparência, diálogo e ética, 237 votos, 31,8 dos votos válidos. Independentes por uma psicologia mais forte, 157 votos, 21,07 dos votos válidos. Votos nulos, 32, votos em branco, 27. Conselho Regional, CRP11, Ceará. Para fazer outro CRP, 1.109 votos, 67,7% dos votos válidos. Para cuidar da profissão, 529 votos, 32,29% dos votos válidos. Votos nulos, 71, votos em branco, 40. Conselho Regional, CRP12, Santa Catarina. Cuidar da profissão, 1.624 votos, 100% dos votos válidos. Nulo, 308 votos, em branco, 145 votos. CRP13, Paraíba. Cuidando da profissão, 681 votos, 64,85% dos votos válidos. Fortalecendo e interiorizando a psicologia, 369 votos, 35,14% dos votos válidos. Votos nulos, 50. Votos em branco, 17. CRP14, Mato Grosso do Sul. Cuidar da profissão, avançar a psicologia com compromisso social. 730 votos, correspondendo a 100% dos votos válidos. Votos nulos, 74. Votos em branco, 27. CRP15, Alagoas. Um conselho para fortalecer a profissão, 429 votos, 50,23% dos votos válidos. Cuidar para fortalecer o exercício profissional, 425 votos, 49,76% dos votos. Votos nulos, 49. Votos em branco, 13. CRP16, Espírito Santo. Cuidar e agir da profissão, 648 votos, 100% dos votos válidos. Votos nulos, 108. Votos em branco, 54. CRP17, Rio Grande do Norte. Renovação para o crescimento, 600 votos, 100% dos votos válidos. Votos nulos, 57. Votos em branco, 35. Conselho Regional CRP18, Mato Grosso. Novos tempos do cuidar, 236 votos, 100% dos votos válidos. Nulo, 22. Branco, 15. Conselho Regional CRP19, Sergipe. Crescer e cuidar da profissão, 332 votos, 62,64% dos votos válidos. Para fazer existir, 198 votos, 37,35 votos. Votos nulos, 31. Votos em branco, 10. CRP20, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Cuidar da profissão, 904 votos, 100% dos votos válidos. Votos nulos, 69. Votos em branco, 52. Conselho Regional CRP21, Piauí. Para cuidar da profissão, 554 votos, 100% dos votos válidos. Votos nulos, 30. Votos em branco, 19. CRP22, Maranhão. Diálogo, União e Crescimento, 339 votos, 100% dos votos válidos. Votos nulos, 22. Votos em branco, 11. CRP23, Tocantins, Aproximação, Fortalecimento Profissional e Protagonismo Social, 170 votos, 100% dos votos válidos. Votos em branco, 15. Votos nulos, 15. Votos em branco, 8. Obrigada. Só para ressaltar, esse é o resultado parcial, considerando que os votos por correspondência estão sendo ainda contados nos conselhos regionais. Boa noite. A Comissão Eleitoral Especial parabeniza as psicólogas e psicólogos pelo seu dia. Vimos registrar esse importante processo eleitoral, marcado pela democracia, transparência e agilidade no Sistema Conselhos de Psicologia, que nessas eleições inaugurou de forma exemplar o voto pela internet. Vamos ao resultado parcial dos votos recebidos pelo sistema online para as chapas concorrentes ao Conselho Federal de Psicologia durante a consulta nacional. Chapa, fortalecer a profissão, 20.398 votos, percentual 37,32. Cuidar da profissão, 19.582, percentual 35,82. Renovação, compromisso com a profissão, 14.677, percentual 26,85%. Este é o resultado até o momento, aguardando a apuração dos votos a serem contados. Encerramos aqui este momento inicial do processo. Então, está encerrado este momento. Só queria informar que nós tivemos 2.113 pontos conectados, acompanhando a apuração, a totalização. Obrigada. 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 Obrigada.